É o Vinicius Cavalcante É a caneta, vai que porra Se for chorar, cê manda um auge Vai, bota a corneta aí Vem, que notei você triste naquele dia Mas, olha só, o mundo hoje é putaria O DJ já não vai cobrar ingressos Então é melhor você entrar Hoje tá a cara do sexo Eu quero ser, eu quero ser Então saca, tac, tac, tac Aqui no gelo, lá no gelente Depois que tu saca, cê vai ficar potente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu Então saca, aqui no gelo, lá no gelente Depois que tu saca, cê vai ficar potente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu É a caneta, fã que tá lida Aqui no gelo, lá no gel no gel, lá no gel Então saca, calma O DJ já não vai cobrar ingressos Então saca, calma Kick elgue no gel, lá no gel, lá no gel Não vai cobrar ingressos даже que descansos O DJ já não vai cobrar ingressos Desubs, desde who the EP O DJ já não vai cobrar ingressos Deus Kik Daré instalos o DJ já não vai cobrar ingressos E quem nota ele são os gretos Não vai cobrar ingressos Mas, olha só, o mundo hoje é putaria Hoje já não vai cobrar ingresso Então é melhor você entrar Hoje tá a cara do sexo Eu quero ser, eu quero ser Então saque, 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 saque no gelo Depois que tu saque, você vai ficar contente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu E eu saque no gelo, na pica tu subiu Depois que tu saque, você vai ficar contente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu